Galera, salve, beleza? É o seguinte, eu não posso contar ainda, mas vocês vão ficar sabendo em breve, é a página oficial lá do Pub, e eu queria agradecer ali a Lucas ali, ó, dá um abraço aí, Lucas, que ele que ajudou a conseguir comprar essa parada aí, eu vou fazer um unboxing dela pra vocês que acabou de chegar, então se liga no vídeo aí, já deixa aquele like, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, que é importante, pra quando eu postar qualquer coisa, você já recebeu o negócio, também me segue no Instagram, que vai estar aqui embaixo, no Facebook, e se você não conhece aqui, ó, isso aqui, tudo aqui ainda aqui, ó, vai estar aqui embaixo também o site e o Instagram, então, mano, corre lá, é flits.com.br, o site, o Instagram e a página do Facebook, é tudo a mesma coisa, então, mano, já chega lá também, quer montar a Super C-Gamer, você pode ir de qualquer lugar do mundo, a gente envia essa porra pra vocês, tá bom? Um beijo e vamos pro vídeo. Bom, galera, então tá aqui, tá? Chegou o bichinho. Vou fazer um, eu sou profissional, mano, eu rasgo com uma mão só, cirurgicamente, você vai enfiar aqui, aí agora você vai enfiar o dedo, você vai enfiar o dedo, me ajuda aqui, Pedro, por favor. Ah, você tá chupando, né, deixa. Ele tá chupando, não sei se conhece, Pedro. Me deu o dedo, se respeite. Ah, me deu o dedo. Tá, vamos lá. Vamos abrir aí. Não faça a sobra não, meu lindo. Obrigado. Esse é o tal do mula, tem muita gente que tem dó do mula. Deus te abençoe também. Eu sou profissional, abro com a mão só. Ó, eu sou profissional. Você igual a Lucas. Você é profissional em tudo, né, Lucas? Nem se acha o melhor desse. Abre! Obrigado, Pedro. Pronto. Ah, o cara passou outra fita, só de sacanagem aqui. Só pra me dar mais dificuldade pra abrir. Mas tudo bem. Gente, lembrando que eu tô filmando também. Quem quiser que eu faça um review, eu tô filmando com o Xiaomi Mi A2. Eu ia fazer até o vídeo dele, eu esqueci. Mas quem quiser, se tiver interessado em saber com o que é que eu tô filmando, tá, ele filma em 4K e filma em Full HD também, a 60 frames. E é nozes. Mano, abre. Eu ia fazer assim, abre a cadáver, essa porra abri, né, se der mais fácil. Pelo menos a caixa dele está aqui, né? Vamos ver se não tem um tijolo dentro. Tcharam! Tá lacrado! Vou fazer de verdade. Oi. Mano, eu fiquei com medo de ser um... Eita, tem que tapar isso aqui, né? Ah, iPad de 6ª geração, 32 GB. Não é nem GB, é GB. É boleto, né? É GB. Eu não lembrei. 32 GB. Imagina 32 GB daqui, velho. Ia ser muita, muito GB. Você falou de GB porque você gosta do cara, ou... Não, você falou de 32 GB, você querendo... Eu tô começando a achar que ele gosta de GB. Eu falei assim porque, tipo, foi uma resenha, né? Você lembra dessa resenha do Yahoo? Você não lembra do lugar dessa resenha do Yahoo, não? Do cara do GB? Eu falei assim, eu quero montar um PC gamer, aí meu PC gamer tem que ter 32 GB de memória RAM. RAM, sério, R-A-Tio, memória RAM. Alguma coisa de dinossauro, velho, eu não lembro, velho. Tipo, era alguma coisa de dinossauro, processador, tiranossauro. É uma parada dessa assim. É sério, foi sério, não foi brincadeira não, foi sério. Não, velho, tava nem a rua, ele queria montar um PC e, tipo, sério mesmo. Acredite. Eu não sabia disso, não, velho. Ah, eu vou tentar achar, velho, é sério. O cara printou, o cara printou, respondeu ele. E a resposta dele? Foi, e o melhor foi a resposta do cara embaixo, velho. Aí o cara tava na resenha com ele, tá ligado? O cara tava na resenha, o cara respondeu na resenha e eu fiquei com pena do guri depois, velho. Galera, então a gente sabe que pelo menos é de verdade, né? Não sei, parece que por enquanto é de verdade. Vamos ver se liga agora. Vamos ver se liga. Lacrado tá, mas ele pode ter fechado a vácuo, né? É. Porque eu vou tomar aqui. Esses negócios da Apple... Se a gente estiver precisando de ajuda, pode só falar. Sabe, Mauro de Parkinson? Pronto, abri. Tá chitado aí, viu? Tá chitado. Ó. Aquele negócio de capitalização, né? De que é burguês, então eu vou fazer assim, ó. Ó que lindo, gente. Ah, eu vou enmarxar pra vocês, não. Mentira. Eita. Toma, Pedro, pra vocês de presente. Não. Perfeito, perfeito, perfeito. Mentira. Mano, eu vou ter que botar uma película nesse negócio sábado. Gente, muito bonito, tá? É bonito. Vou botar numa porra, você é doido aí? Eu tenho um cupim em casa, chamado Joyce Amparo. Ah, Joyce. Ainda bem que tá sendo gravado. É, né? Eu sei que você vai editar isso. Eu vou deixar, só pra lá ver. Aqui tem um cabinho. Ô, cabo não. Isso aqui é uma porra de um... De um... De um... Manual. Oi, Manuel. Eu nunca... Não sei. Eu trouxe pra gente pra você. Você falou de jiba, agora pode ser manual. Ah, eu trouxe pra gente pra você. Não vai completar a música, não? Sério, amor, meu Deus do céu. Eu trouxe essa aliança, mas eu não lembro. Opa! Chegou. E aí? Tá aparecendo o vídeo? Manda um oi. Beleza. Tudo bem? Tudo bem, galera? Trouxe camarão, não? Rapaz, eu fui ontem lá, tava uma fila da porra. Não, agora eu falo pra você. Tava uma fila da porra ontem lá. Eu passei lá só pra dar uma olhadinha, né? Tava com a elaborada. Ah, você deu uma olhada mesmo? Vem vendo o camarão lá da Pizza Hunt, lá. Gente. Não sei se você for lá, você peça desconto. O cupom Júnior Ba... É mentira. E você procura ele lá também, né? Tem o meu cupom lá, tá? Aí veio... Viver... Não pode falar, não. Eu tô pagando, não tá me dando almoço. Vendas do macarrão aqui, ó. Gente, vai... Chega, vem com isso aqui também, né? Com o carregador. Com o carregador. Ah, você viu, velho? Com o carregador e o cabinho. Que é como o cabinho de celular mesmo, ó. Que merda, velho. Achei que era um cabo diferente. É, Lucas, tá pedindo. É igualzinho um cabo de celular mesmo. Eu achei que fosse, tipo... Sabe do... Do MacBook? Aquele... Aquela pontinha que você... Assim. Falando nisso, passa logo. Porque o pessoal carrega no celular. Oi? É 10 reais, irmão. Pra carregar. É 10 reais, velho. Gira! Então, gente. É isso aí. Eu que vim na caixa. Não vim mais nada. Tá ótimo. Pedro, gostou? Vai testar um pubzinho? Bora. Então, pronto. Vamos lá. Segura aqui, Pedro, rapidinho. A foto aí é pra tirar a foto. Tem um botãozinho aí que dá pra você tirar a foto. Esse aqui de cima. Esse aí tira a foto. Isso me enquadra certinho. Pronto, tirou. Oi, gente. 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 O que vai te esperando não, foi com mais geloso. Porque... Isso aí é... O pobre, quando for com um negócio desse, fica acertando. Mentira. Mentira. Ligou, ligou É de verdade Seu dedo não tá aparecendo Ligou meu bichinho Ó gente Então a gente vai fazer uns testes aí Depois eu vou fazer uns vídeos dele E agora no canal vai rolar vídeo Beleza então Um abraço do maior Gente, não esquece de deixar o like Inscrever no canal Ativar o sininho da notificação Me seguir nas redes sociais E seguir a Flits também Que é a loja onde eu trabalho Tá bom? Então vamos lá umas gameplays Aqui agora eu vou configurar direitinho Já deu com a bateria Maravilha E já vamos testar o tamizinho aqui Falou, um beijo Fui